A maior represa do Japão não vai passar bem na cara dela ali, ó. Iwaiadamo, uma cidade de rocha, foi construída há 50 anos atrás, em 1965, mais ou menos. Caramba! Aí dentro dessa água aí é uma cidade inteira. Olha, escola, banco, cachaceiro, tá louco? Olha aqui ó, olha o rio, tá vendo o rio? É nóis na fita, é nóis aqui de novo, hoje o meu amigo Roberto, meu amigo Tazeiro. É nóis na fita! É nóis no DVD. Tá? Ó, deve tá pegando nós aí. Olha aqui ó, lugar pra acampar, lugar pra fazer churrasco, certo? Agora cê quer que eu te falo? Nós estamos em pleno verão de agosto, no Japão, e aqui não tem ninguém, é só nóis! Brasileiro não pode descobrir mais isso aqui, é só nóis mesmo, acabou! Calma! Calma! Estourar o quê? É espinhos, uma perda de uns a rolar aqui. Haha! Calma! 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 Calma!